E aí família 2 mais 9, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, caiu novo aqui, paraquedas no canal Meu nome é Carlos, minha esposa que não tá nessa introdução Se chama Kelly e nós temos 9 filhos de família Tá? Hoje começando o vídeo, ó Na rua, né? Tá morando Tá morando nessa casinha aqui, ó Meu, essa branquinha aqui, ó Tá morando aqui, tá? Então, começando hoje Aqui o vídeo na rua Tá? Que eu vou dar uma ida ali rapidinho O mercado já é um negócio Mas o vídeo de hoje basicamente vai ser Meu dia a dia lá no trabalho, né? Na praia Que a gente tinha gravado os outros dias Mas não conseguimos postar pra vocês Como a gente falou na live do dia de ontem, tá? E vamos postar pra vocês aqui também Hoje um pouquinho das crianças na praia com a gente Um pouquinho do nosso dia aqui dentro de casa Um pouquinho da Kelly, né? Lavando a roupa Eu tenho certeza que vocês Já entenderam, já entenderam na live de ontem Como as coisas estão correndo aqui pra gente, né? A gente ainda tá se ajustando Estamos procurando casa, né? Aqui em Rio das Ostra Em Rio das Ostra é mais complicado De arrumar uma kitnet Pelo que a gente viu lá A kitnet é mais barata Aqui a kitnet às vezes é mais barata Mas em compensação não aceita criança Então a gente tá procurando kitnet Aqui em Rio das Ostra Fica mais complicado de achar, né? Porque onde não tem criança A gente não pode tá Porque a gente tem muitas crianças E a gente tá procurando Mas pode ter certeza Que a gente vai se ajustar Estamos tentando começar a voltar A botar vídeo todos os dias pra vocês A gente tem prazer em botar vídeo pra vocês Porque essa é a conduta Que a gente quer ter a partir de agora O trabalho que a gente quer ter a partir de agora É realmente viver de YouTube Contamos uma novidade pra vocês Ontem na live Mas vamos fazer um vídeo especial pra vocês Provavelmente pra amanhã Então fiquem ligados, tá? Espero que vocês gostem muito do conteúdo Que fiquem muito felizes, né? Com as nossas felicidades Com as nossas conquistas Que fiquem junto com a gente nas lutas E que seja tudo pra honra e glória do nosso Senhor Porque é o que importa, tá bom? Fica com Deus, tá? Um grande abraço Um beijo E bora pro vídeo E aí família, tudo bem com vocês? Galera Ó, ó o cenário Quarta-feira Solzão Ó, praia parcialmente cheia Vamos vendo o que vai dar hoje Mas Cheio de trabalho, né? Essa imagem bonita aí Ó Marzinho Vamos que vamos Vamos trabalhar aqui Todo dia É jeito de trabalhar Então Vamos que vamos, galera Aí Alexandre Vai tudo bem Aqui tem trabalho, meu irmão Aqui tem trabalho Olha lá a praia Como é que tá Quarta-feira E aí família Tem uma pausa aqui agora Olha que ele repou A bandeja, ó Tá vazia, graças a Deus A gente vai dar algo E aí família Tô com os clientes aqui, ó Vocês pediram aí Poder fazer a rotina dos clientes, ó Olha lá A capirinha ali, ó A amiga vai comprar agora A amiga aqui já comprou duas Amiga aqui é uma merda É boa? Vale a pena, hein Vale a pena Vem comprar Vale a pena? Então tomamos junto Ó o amigão ali também, ó Tomamos junto aí Vamos lá, família E aí família Toma no final E aí, Marquinho Acima Quase tudo isso foi Tô vendendo bem, Marquinho O cara tá bom, hein Olha, quatro dias de trabalho O cara tá Hoje vendeu mais do que eu Já trabalho isso aqui Já fazia 12 anos O cara tá vendendo muito É isso aí, família Mas eu tenho um bom professor, né Professor é bom pra caralho Ensina direitinho Ensina direito, porra Tamo junto, tá Começa Com essa praia aí, ó Olha a praia Ó a família É isso aí Vamos que vamos Porque tem que trabalhar Família Tem que trabalhar Pra poder levar o sustento Pra dentro de casa Pra poder levar o sustento Pra família Vamos que vamos Que ainda tem O último momento ainda O último momento do Da praia ainda Pra poder vender um pouquinho mais ainda Vamos que vamos O pai da casa 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 É isso aí Pelo amor de Deus Vai falar pra mim Dois milhões de beijos Eu não vou acreditar Não adianta, mano Eu dirijo já muito, mano Eu dirijo já muito, parceiro Deu procurar um O teu sogro Sabe o que ele falou? Claro Ele falou? Falou assim, ó Irmão Ele falou pra mim, filho Sabe por quê? E aí família, mais um dia nosso se iniciando aqui em Rio das Ostras, né? Camo, jogado aqui, né? Ó, a Alicia no meu colo, o Davizinho no meu colo, a Kelly já tá dando banho na Emily e a Clara já tá lá na sala, deitada, brigando com a cheia dela lá, com o tribunela, com o filho dela. Vamo que vamo, né? Hoje é dia de chuva também, é aqui em Rio das Ostras, um dia de chuva a gente não pode trabalhar, porque não tem ninguém na praia, né? Na praia não tem como trabalhar, né? Então, vamo que vamo, vamo focar firme agora nessa semana no YouTube e a gente conta com vocês, tá? Pra poder compartilhar os vídeos e mandar pra todo mundo, pra mostrar pra todo mundo que a gente tá aqui junto com vocês, lutando pra poder fazer esse crescimento acontecer e a gente poder dar cada vez mais conteúdos legais pra vocês, tá bom? Vamo que vamo que vamo que o dia só tá começando. Né, velhinho? Que é a Alicia? Vamo lá, rapaziada. Que é a Alicia? Cicol! Cicol! O que você vai ver? 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 Ela é... Olha que cicol! Caraca! Olha que cicol! Caraca! Olha Cicol! Acho que eu consigo muito bem Olha Cicol! Olha Cicol! Olha Cicol! Olha Cicol! Olha Cicol! 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 Mamá! Olha Cicol! Entendeu? Emily! Tá brincando com o primo? É o Felipe! É o primo! Cicol! 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 Meu Deus do céu! Chegou? Mamá! Olha Cicol! Pera aí mamá! Vem! Deita no colo do papai! Deita direito a ele! Deita direito a ele! Agora tá de boa! Agora tá de boa! Agora tá tranquilão! Agora tá tranquilão! Agora tá tranquilo agora! Pegou a batalhada! Alice! A Alice ficou com ciúme! Não, Alice! Não quero saber amanhã! Bora! Hánaaman! Fazendo aí o que pretinha! Fazendo o que? Falando o que? Per caramba! Para caramba ou roupa? Se pára! Tem muita roupa aí? Tem muita roupa pra lá, vai já? Bastante. Só se faz. Bastante. Bastante, atrapalha as roupas. Caraca, muita roupa. Parece que não, né? Mas sabe o que? Uma semana aqui? Só uma semana isso tudo de roupa? E aí, Nip? O Nip brincando com o Maldinho depois de mamar. Essa aí, Lipão. Davi! Teu menino malquinho, cara? Teu menino malquinho? É, Davi? É, Davi? Ah, Davizinho! O cara do perigo me olhando. O que o Maldinho tá fazendo com esse telefone da mão? Tu é doida, mulher? Davizinho... Dança, Davi. Davizinho, foi pro samba. Todo mundo é Davizinho. Pelo cheiro que ele tem. Davizinho, Davizinho, foi pro samba. Ali, você não me dá roupa. Pra dançar, hein? Todo mundo é Davizinho. Gloriosa. Já coloquei roupa aqui no tanquinho já, pra bater. Aquelas roupas tudo das crianças. Vou colocar o sabão aqui dentro, pra não perder o cheiro, entendeu? Porque se deixar assim, ó, vai sair um cheiro e tal. Enfim, vou botar aqui dentro da garrafa que é melhor. Tá bom. Eu quero cumprir, lá. Eu quero cumprir. Eu quero cumprir. Eu acho que até pra gente poder controlar O quanto que a gente tá usando também Acho que é melhor, né? Esse sabão aqui É de 1,6 kg Em casa quando eu fazia isso Era o maior sacrifício Porque eu não tinha um funil Era o maior sacrifício Praticamente certinho Aproveitei o sabão porque é agarrado no funil Pra colocar esse funinho de chão aqui de molho Só colocar um pouquinho mais de água Pra deixar de molho aqui E a roupa tá aqui E a roupa tá aqui batendo Vou lá fazer o almoço rapidinho Daqui a pouco eu volto pra cá Pra estender essas roupas E aí família Hoje o dia de praia é com elas E aí Clarinha Tá gostoso aí? Cai pro fruta? Pode ficar bêbado não Toma não Ei Marque Marque, Carol Marque, Carol pose Cagando de medo Tá com medo, claro Eu brinco na cara do perigo Pula, pula, pula Senta aí, senta 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 aí, Emily Emily, senta A Clara já meteu o pé Carlos tá aqui Carlos tá aqui Com a Alice, ela as coisas ali em cima Carlos E a Alice tá aqui A Clara meteu no pé Emily Tá gostando, Emily? Tinha, baleia É, baleia Davi, quietinho aqui Davi, não, aqui Olha isso aí Davi Toma aqui, melancia Toma Lipe Davi Tinha, tá vendo o papai? Não, não quero Já vem, Emily Vai lá, Cauê Dá uma bota pra Cauê Não Vai com medo, Clara Para Para Filha, você tá aqui na beirada, filha Deixa eu Vai Vamos lá Vem, mas eu acho que não sai A gente, papai Vamos lá Aí a gente sai Vem, papai Vem, papai Vamos lá Lá, lá, lá Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Seja bem-vindo ao nosso canal Isso é um vídeo assim, cara É o love do vlog Gloriosa E aí, Glorioso Tudo bem com vocês De lado, de lado, Marquinhos De lado É de lado O que tá falando com o Marcos O que será que você cria? É a cobra do Ragnarok Olha você Gloriosa Como é que é na feirinha Me dá, me dá Já vai dar, filha, filha Dá uma telha, filha Dá uma boneca Dá uma Mãe Mãe Ó, tem essa daqui Esse daqui também Oi Qual, filho? Esse aqui? Aqui Você aqui também Fala, Clara Fala, Clara Mãe, vem cá Mãe Vem cá, mãe Aqui, não, carrinho Ele vai esse aqui, ó Pro Davi Tem algum carrinho mais barato? Ele já tem carrinho Ah, tá bom Toma esse Oi Mãe, vem cá Oi Clara, esse aqui tá muito caro Eu vou pegar esse daqui Pode ser Eu quero Que? Eu quero Não, não, quer Não, quer ficar com a boneca agora Controu a boneca dela, filho? Ali, chega ali Aqui, ó Ali, você tá comendo essa aí Oi Tá comendo essa aí, Elisa? Gostou? Bora, Clara Gostou, filho? Chegue ali Tô vendo, filho Então, família O vídeo foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado É... A gente fez de tudo que... A gente podia Pra poder gravar As partes que dava pra poder gravar Gravei um pouquinho lá Com os clientes Pra vocês que vocês viram lá, né? É... Gravei também É... Na entrada lá da praia Onde a gente fica no ponto Que a gente fica Gravamos as crianças Gravamos a Kelly Junto com a gente também, né? Se divertindo lá A minha cunhada E meu cunhado também Tavam lá junto com a gente Então, assim Foi bem legal A gente se divertiu bastante Tô me esperando agora A volta do sol, né? Pra poder voltar a trabalhar Mas, enquanto isso Vamos arrebentando aqui no YouTube E vamos estar junto com vocês Então, se você chegou até aqui E ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreve no canal Açando o sininho de notificação Pra que toda vez que a gente poste vídeo Chegue bem quentinho Pra você, tá? Se inscreveu Deixa seu like, tá? Seu like tem aquela importância De mostrar pro YouTube Que a gente Tá fazendo conteúdo de qualidade Tá fazendo conteúdo que vocês gostem Pra poder mandar pra vocês E pra outras pessoas Mais vídeos Tá bom? Comentou? Vai lá também, ó Segue a gente no Instagram Segue a gente no Instagram Que lá no Instagram A gente tem uma conversa Mais imparcial A gente responde direct A gente bate papo Tá? A gente manda o número do WhatsApp Pra gente poder bater mais papo No grupo do WhatsApp Então, vem com a gente, tá? Vem ser feliz na família 2 mais 9 Vem fazer parte dessa família linda Louca e grande Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Valeu!